Esse é o canal, aqui é funk, copia não comete É o BOTIN Então pega a visão A chuva cai lá fora, que frio o tempo passa Ela sem me responder, eu longe de casa Prefiro ficar fora das minhas revoada Mas ela não deu valor pra mim, não vale nada É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração Só gelou, é amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Então traz a Jack ou a White, fuma um beck é mó viagem Banc exalando na base, minha vida é hard As frutas chegam mais tarde, vivo numa sacanagem Rés carro na minha garagem, eu passei de fase Na noite paulista, tem várias bandida Conta quem se arrisca, tô vivendo a vida Te chavando na pista, droga e bebida Nós é cachorro nato, bebê, me localiza Casei com a putaria, a culpa não é minha Você não me queria, não vem pagar de vida As nossas fotos, cê rasgou no lixo Cê jogou as flor, meu coração Você quebrou, não vem pagar de amor É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração Só gelou, é amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Mete mancha, faz dinheiro Não me alcança, mas avança Black chave, verdadeiro Ela entra na dança, dá uma vida mansa Quer ter minha herança, mas nem sou herdeiro A vida passa num piscar de as Fica distante, eu nem te enxergo mais Sei que água não vai misturar com o áudio Se arrancou o áudio, pra mim tanto faz Não perco o tempo, não perco a paz De uma cota que eu não olho pra trás Curando as mágoas, faz beber do trecho Medicina 100% eficaz Não perco o tempo, não perco a paz De uma cota que eu não olho pra trás Curando as mágoas, faz beber do trecho Medicina 100% eficaz Amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração Gelou, é amor Eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás A chuva caiu, tô no trecho Me jogou no mundo, o bebê já sabe o desfecho Você em coração pelas ruas de sampa Na meca, teto aberto, a fumaça do ice Cês ale, eu tento esquecer a cretina Pela pista, até te liguei, mas você recusou Coloquei um ponto final na sua estiração Acho que eu não sirvo pra esse tal de amor Fiz de tudo e não teve consideração Voltei pra putaria mesmo, quero nem saber Pra cicatrizar as feridas do meu coração Solteiro, sozinho, não, com mais dez, bebê Me acompanha no dia a dia, nem qualquer pinhão Voltei pra putaria mesmo, quero nem saber Pra cicatrizar as feridas do meu coração Solteiro, sozinho, não, com mais dez, bebê Me acompanha no dia a dia, nem qualquer pinhão É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração, gelou É amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Discussões alheias, não levam a nada A reciprocidade, traz mais a garrafa Apelitei a piranha com o nome de uma fruta Pensativa me esperando, toda cê menua Diz pra mim no meu ouvido Pode ser minha, mas entenda, minha vida é maluca São correrias, correrias, tô pela madruga Pra me trompar de Lamborghini acompanhado duas putas E qual que é, qual vai ser? Diz o plano aí, bebê Por convocar o time certo, faz ideia florescer Tá bacana, traz o ice, fica pampa Legalize, queimando todos os problemas Em vez de tentar errar Eu só soube, eu morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou dentro de um carro Pois bebê, não se assustar Não, pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe do chefe de todos E ela sobe, eu morrão Pra foder comigo Nunca que ela entrou dentro de um carro Pois bebê, não se assustar Não, pior que é outro nível Hoje cê tá com o chefe do chefe de todos É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou Meu coração gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou Meu coração gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás É amor Eu não vou correr atrás Eu não vou correr atrás É amor